Música Durante a sessão ordinária desta terça-feira, 20 de junho, os deputados Maurício Escudilarque, Sargento Lime e Jerry Consoli utilizaram a tribuna da Assembleia Legislativa para defender a tramitação do projeto de lei de origem do Governo do Estado que cria o programa Universidade Gratuita. O objetivo do PL é oferecer vagas para cursos de graduação nas universidades comunitárias da Associação Catarinense das Fundações Educacionais, a ACAF. A ideia é que até o ano de 2026 o programa beneficie cerca de 75 mil estudantes com investimentos que ultrapassam um bilhão de reais. Será um projeto revolucionário, vai atender toda a população e vai permitir que muitos alunos façam o curso que desejam. Não somente deputado Padre Pedro, deputado Marco da Rosa, o curso que podem pagar. É um projeto que vai proporcionar ao Estado de Santa Catarina o status, num futuro muito breve, de um status que vai ter a melhor mão de obra qualificada do país. Isso tem que se deixar muito claro. A melhor mão de obra qualificada do país. A devolução disto para o Estado, nós não conseguimos conceber, nós não conseguimos medir ou mensurar a magnitude. Porque nós podemos estar abrindo as portas aí para um futuro gênio, para algo que possa fazer algo de revelador, algo surpreendente, algo que realmente arremesse o nome do Estado de Santa Catarina, para onde é o seu lugar de direito, que é o destaque. O que realmente nós, deputados, aqueles com quem eu tenho conversado, queremos dizer a vocês, estudantes, é que nós temos uma pergunta verdadeira também para vocês. O que é que vocês, estudantes, podem fazer por nós no futuro? O que é que vocês vão nos devolver enquanto sociedade, enquanto cidadãos catarinenses? A mobilização é um dos principais gestos da sociedade para buscar resolver as situações e os problemas. Eu quero lhes dizer que, qualquer que seja a decisão desta casa, que ela lhes dê condições de ter um ensino de qualidade e que vocês consigam nos devolver em resultado que melhore e que transforme a vida das pessoas. Obrigado. 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 Obrigado.